Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 eu acho, não tem muita certeza, mas nossa visão tava ok, é óbvio que muda um pouco essa mudança de visão de ângulo, porque agora o ângulo tava 3 do ar, só que agora só tem 30, então basicamente é só o suporte que bota a maioria da visão, então daqui pra frente vai ser interessante. Por que ninguém fez uma mão aí? O que aconteceu? Ah, então eu fiz no Saiyan, então... Então, pessoal, é que a gente não tava conseguindo dar Seed, porque todo mundo tava tirando desco e simplesmente se a gente chegasse perto ele ia dar um E-Hit e a Daika no Azaya, então eu tentei, a gente tentou fazer Seed mais cedo, deu um dano na toa e mais no Cielão, então fui chegando com o build e eu fui percebendo que não tava dentro de nada, então eu pensei que a gente tinha ganho, e a Solari como uma participação dele deu a flama lá atrás da Solari e a gente tava saindo E no segundo jogo? Acho que o suporte teria no primeiro perfeito pra o Zirig ali no segundo item, mas também pro O, foi Solari E o que que foi a ideia? No segundo jogo ele tava devido Foi... Foi o de Taric que fez o segundo jogo? Não, o Taric que não foi o do Kavibu Ah, é Lu... Acho que foi no Lu Eu acho que ele foi o primeiro Não, não é Se foi no Lu, eu acho que ele fez porque ele queria agilizar os ritmos pra... Podem carry, então... Foi o Leona Foi o Leona Sempre foi o tremisco Não sei então Não sei E agora os volezinhos Tá bom Muito valeu, cara Boa sorte na hora que vem, da escalada, da INTZ Boa sorte, gente Fala pessoal, agora eu tô com o Lepch da Red Que conseguiu uma vitória, bela vitória Obrigado Tirando o primeiro jogo, eu falei ruim e o mesmo coisa Aquele primeiro jogo foi, como aconteceu naquela partida? Cara, eu acho que a nossa transição pro mid game foi muito ruim Porque em early game a gente conseguiu ali 5, 6 mil de ouro de vantagem E é um time que faz uma transição muito boa Só ia ganhar o jogo nos 30, no máximo 35 minutos Mas acho que a gente não soube aproveitar a nossa janela de vantagem E a gente deu muito mole também pro Skarner Acho que ele foi um brinco problemático contra a gente Ele conseguiu criar muito E acho que é um pick muito fácil de criar também Ele simplesmente aperta um botão e já faz a fight E eu acredito que foi mais isso E no draft desse primeiro jogo Vocês pegaram o Trundle vendo o Sion no adversário Vocês não esperavam uma virada pro Sion mid? Ou vocês já esperavam e o Trundle ia encaixar mesmo assim? Isso foi uma coisa de surpresa Será que você estava ficando no meio da partida? A gente sabia que poderia ocorrer sim Tanto o Sion mid quanto o suporte Mas como a gente pedia o suporte A gente sabia que poderia ir pro mid Mas naquele ponto não tinha muito Um counter-pick muito forte pro Trundle Como por exemplo, o Lysmania Jomar Então o jogo fica um pouquinho mais tranquilo E a gente sabia que o Trundle ia ser muito bom quando o Sion no jogo Então mesmo topando o counter-pick Eu sabia que ia ser muito bom quando o Trundle E eu também consegui pressão Mesmo tomando o cover do Glad Acredito que eu soube jogá-la muito bem E no jogo a gente conseguiu executar muito bem E depois em outras partidas o seu jogar Encaixou bem até certo ponto Mas onde que aquele jogo desentou que você viu? Foi na jogada perto do Barão No TP do Aiel ali? Acredito que naquele jogo a gente não ficou muito atento com o TP advantage deles Porque como ele tem spellbook e a bota é sempre um minuto e meio a menos E a gente não ficou lembrando disso toda hora E a gente também não climou muito bem a visão E a gente sabe que ele fez um time meio maluco Tipo assim, se eles tem o gatilho E assim, se eles tem uma posição de fight Eles vão querer usar E foi o que eles fizeram Aiel é um cara muito proativo E quando ele viu que ele tinha um TP advantage E tinha uma hora de atrás Ele não hesitou E acho que ali foi onde a gente começou a perder Porque na minha opinião a gente também tinha uma vantagem E se a gente fosse um pouquinho mais cuidadosos A gente poderia ter ganho aquele jogo Eu fiz uma pergunta pro Aiel Pra fazer pra você também O que que aconteceu com a Flamular nessa série? Acho que não roubou muito a Flamular Porque não tinha muito herói AP Geralmente a galera faz Quando o cara não... Top e top, né? É, quando o cara não consegue inclinar Por exemplo Saiam contra Shogar Saiam contra, sei lá Malkai Saiam contra Shen Saiam contra Rumble Saiam contra Blood Saiam contra qualquer coisa Geralmente contra os APs A Flamular é muito, muito boa Mas contra a D é muito fácil de inclinar Como eu tava entrando Ele ia botar a Flamular e simplesmente matar O Aiel fez no saio mid É, que deu até certo Mas o Aiel não... Tipo assim Ia ser muito ruim se ele fizesse no top Porque foi inclinar muito fácil Não tinha pra me encaixar naquele jogo Bom, parabéns pela vitória Vocês dependem agora O maior fã Da Nigo Cage Nesse fim de semana É a gente Sem dúvida Desde criancinha Tá certo então Muito obrigado cara Parabéns mais uma vez Boa sorte sem o Aiel Fala galera Tô aqui com o T-News Falar um pouquinho com eles Sobre esse jogo Primeiramente Vamos falar sobre o jogo Vamos falar sobre essa série O patch 8.4 Esse meta de Minion Canhão Flamula de Comando Como é que você tá vendo tudo isso? Porque assim Parece que os times montam uma Kombi Pra chegar aos 20 minutos Fazer o barulho e usar a Flamula e acabou Então O meta é basicamente esse mesmo Tipo, não tem segredo E... Querendo ou não O pessoal usou Que a Pen só joga de 3 tanks 2 carries E esse é o meta pra gente Esse é o meta pra gente Agora E... E é isso É 2 scale, um no medium Other carries 3 tanks E... Vai chegar nos 20 minutos ali Quem pegar o Baron primeiro Vai conseguir abrir o jogo com a Flama Diz uma coisa Terceiro jogo, principalmente É... A gente não conseguiu fazer praticamente nada Com isso a Caspé Spry Com bem rápido É... O Kog mal ficou bem atrás de level Então a gente meio que deu uma segurada no jogo E chegou no late game ali Que a gente tinha chance de ganhar Porque a gente tinha Kog e Azir Que são dois muito fortes E a gente acabou pecando na team fight mesmo E eu acho que querendo ou não A série foi resumida nisso Team fight, team fight, team fight Ó, me diz uma coisa rápida A bola da Oriana Aquele seu ult no segundo jogo Bateu no escudo do Braun? Onde? Como é que ela voltou pra sua cabeça? Então... Precisa ver o replay Porque eu não entendi também Porque... O Lupin tava falando Me dá a bola, me dá a bola, me dá a bola E na minha cabeça Eu tinha dado a bola pra ele E eu não sei se saiu da range Eu acho que não Não, você não saiu da range Eu tenho quase certeza Que ela bateu no escudo do Braun Eu não sei se volta E realmente eu não sei o que aconteceu na hora Porque tá acontecendo muita coisa Muita skill Então não vi o que aconteceu Mas depois eu vou dar uma olhada É, eu também Porque na hora eu até pensei sem saber E a última coisa pra gente finalizar Você acha que essas derrotas por 2x1 Que vocês vêm sofrendo toda semana Ficam ainda mais pesadas Por terem sido derrotas Onde vocês tinham chances claras De conseguir uma vitória? Eu acho que fica muito pesado sim Pra todo mundo É... Todas as séries que a gente perdeu Foi bem disputada É... Todas as séries também A gente tinha chance de vencer Então... Acaba pesando um pouco Mas por outro lado Dá um alívio também Um alívio entre aspas Que a gente tá jogando bem A gente sabe que a gente tem Todo o potencial de vencer de qualquer time E eu acho que é continuar assim Focando A última semana agora contra a Regi Então a gente vai manter o mesmo foco E vai tentar mostrar o nosso jogo pra eles também Beleza, valeu Tim É nóis galera Esse foi o Tim Valeu Vamos lá galera Vou falar um pouquinho com o Dioco aqui Depois dessa vitória Parabéns Depois de duas semanas Perdendo de maneira estranha aí Muito estranha Ganamos de maneira estranha também Viu? Venceram Venceram bem Mas eu perdi Perdeu o que? Eu perdi os drafts Você perdeu os drafts Eu tô draftando Eu vou te falar que eu tô com vergonha de mim mesmo Não é a faculdade Não é desculpa Mas eu tô tomando Não, não mal Mas eu tô tomando Horrivelmente Não, mas eu tô tomando umas aí mano Que eu tô tomando dormindo Igual eu tomei um brawl dormindo hoje Nossa Tipo... Vamos falar do meta antes Rapidinho Como é que você tá vendo o estendimento do meta? Porque parecia que o jogo ia acelerar Com todas as mudanças Barão e etc E aí hoje Um dia longuíssimo E você acha que vai continuar focando Na flama de comando No mínimo canhão Que vira um campeão Se não der hotfix Esse mundo é louco Por favor Vai dar um hotfix Mas ainda vai ser muito forte Ainda vai ser O battle em si Vai ser um Um artifício muito forte Mas sinceramente A verdade tá? Aham Entre nós Incompetência Era pros jogos Ter terminado mais cedo Nas outras regiões Os jogos estão terminando mais cedo Pode olhar E aqui O que mais me surpreendeu De forma negativa É times não usarem Eu entendo Que você não usar Uma opção Sim Mas assim Uma pessoa ter Mano O meta O que significa meta pra você? Vamos aproveitar um momento assim Caralho Meta Vamos lá Meta Se vem de meta Você não sei qual palavra que vem O meta passou ali Mas cara Meta Hoje é o momento As coisas que dão certo no momento As coisas que estão mais fortes no momento Que você tem que utilizar Pra chegar a sua vitória O seu objetivo o mais rápido possível Perfeitamente Então é as melhores estratégias E com certeza A flâmula está desbalanceada Muito E é uma estratégia que faz tudo ficar mais fácil Você ganha um jogo sem lutar Então não tem porque você não usar a flâmula Na minha ótica De treinador Biopinião E de muitas outras pessoas Então Eu acredito que semana que vem vai ser full flâmula Mais uma semana Amanhã vai ser full flâmula Amanhã também Vai ser full flâmula Ainda mais depois disso E a tendência aos jogos terminarem mais rápido E medindo uma coisa pra gente finalizar Como é que fica a situação Como é que você está enxergando a situação da Pro Gaming agora A busca realmente pelos 12 pontos Pra ter um lugar bom na escalada Ainda tem uma preocupação De ficar em quinto ali Enfrentar um time complicado também Como é que você está pensando nisso? Pra ser bem, bem sincero A gente começa de baixo Porque sinceramente A gente não está no ponto que eu gostaria Por uma sexta semana O time está muito imaturo Em questão de qualidade de jogo Velocidade de jogo Em geral Então a gente quer se talvez Seja a semana mais importante de todas Beleza E pra gente finalizar O Lynx De onde você achou esse menino? De onde que eu achei o PBO Que está dando penta aí De onde eu achei o Oscar Jogando circuito desafiante O Oscar Jogando circuito desafiante Na Pong Que está na Red Achei ele com muita personalidade Lynx O Lynx Que os outros que estão chegando aí Que estão chegando aí Tem outra gente É, tem que ficar de olho Eu também jogo saluquita Sou diamante ainda Beleza, então Me carrega Dioco, valeu Valeu galera, esse foi o Dioco Bom galera, é isso Esses foram os bastidores de hoje Espero que vocês tenham gostado Peço desculpas aí Porque quando eu faço segunda série Eu não tenho muito tempo Para ficar criando conteúdo Na primeira série Igual quando eu faço a primeira série Eu fico criando coisa Quando está rolando a segunda série Então eu uso esse tempo Enquanto está rolando a primeira série Do dia Eu uso esse tempo Para ficar revendo meu conteúdo E finalizando as coisas Me preparando e etc Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo E claro, deixar o seu like, like, like Valeu galera A gente se vê no próximo Obrigado Obrigado Eu vou deixar o seu like 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 Eu vou deixar o meu like Eu vou deixar o meu like Eu vou deixar o seu like